E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, estou enfrentando um FUNG FUNK! Eu tô colocando ele aqui pra ficar no canto, mas ele tá pulando, porque travou o controle dele pra cima. Já é a cabeçada aqui. Ai, dê em, o meu pilão. Foi pra lá, jogou a magia de veneno, enquanto eu não acertar ele, eu vou ficar com essa magia. Pilão! Tchum, tchá, 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 tchá. Ah, ele já soltou o versnil dele aqui, sei lá como que ele fala. Gente, quem joga com ele, comente aqui. Oh, ele me enganou. Fica atrás dele, que eu tô aqui morrendo com esse negócio. Toma, pilão! Ah, fugindo, né? Fica lá! De novo! Ai, não, amigo! Calma o que eu vou fazer, ó. Eu preciso fazer alguma coisa. Não foge, não, que eu vou atrás. Ah, deixa eu te pegar pra você ver. Agora! Toda a fúria do mundo, enterrando com a magia, com o veneno, tudo. Ah, quem joga, quem gosta de jogar com ele, comentem os golpes dele. Eu acho ele um personagem legal, eu não sei jogar muito com ele. Apesar que eu já enfrentei, eu vou até deixar o link aqui no card, pra quem quiser assistir. Estou enfrentando ele. Você para com essa blusa aí, jogando esse negócio? Ai, ai. Nossa, essa perna dele também. Toma. Vem cá, deixa eu te ajeitar direito, que é esse pilão. Ah, começou você com essa magia, né? Quando eu defendo, aí não pega essa magia, né? Só... Eu tô tomando aqui. Pra reagir de alguma forma. Olha! Essa perna! Como que é essa perna? Ele tá abaixado, né? Você entende lá em cima? Ai, coitada de mim. Eu vou perder, sai daqui! Ah! Como, mano? Agora eu vou ficar bem esperta. Toma meu poder com magia, com veneno e tudo, pra você afundar de novo. Ai, pilão. Fica quieto, tchau, 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 tchau. Desce aí, só falta mais um pouquinho. Ah! Usou o veneno, né? Tá esperto. Tá aí, soltando. É, vai com a luzinha mesmo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, comentar e compartilhar com os amigos, deixar seu like. E então, até mais! Tchau! 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 Tchau!